Então, isso que eu ia falar, eu ia chegar nisso mais pra frente, mas a gente pode falar disso. Eu assisto A Culpa é do Cabral, pra caramba. Opa! O programa da família brasileira. Ah, eu gosto pra caralho. Eu acho sensacional. Cara, mas é verdade. Você via que a minha família sempre vem falar da Culpa é do Cabral. Eu digo que é o programa da família sem pudor brasileira, na real. E a família brasileira é meio pudoré. É, e a gente fala a palavra pra caralho. Ah, e fala o mistério que a gente quer ouvir, porra. Aquela TV muito conservadora, já foi. Hoje a internet meio que obriga a TV a ser um pouco mais solta. É, obriga, obriga. E aí, a Culpa é do Cabral, a primeira temporada, eu não sei. E aí é uma opinião minha e eu acho o seguinte. O Ventura e o Rafael, muito soltos, assim, né? Muito. E eles têm aquela malemolência, um carisma e tal. E eu sentia que você não estava sendo totalmente você, assim, sabe? Não estava. Você não estava acertando, porque, porra, o meu primeiro open mic foi num show do Nando, é que ele não sabe, mas... Não, mas eu me lembro que quando você estava bem começando, você fez várias vezes comigo, assim. É, porque eu ia no Ao Vivo toda segunda-feira e você era do Elenco Ao Vivo. Meu primeiro show foi um show que o Nando estava, inclusive. Foi bem? Cara, eu fui bem, mas era uma época que... Eu não sei se você lembra... Eu sempre gostei do que você fez, por isso que eu te chamava até. Duas coisas que você tinha, que você ia bem e dirigia, né? Porque as pessoas não precisavam pro meu show. Inclusive a segunda me levou a mais shows do que a primeira. Muito louco isso. E é o segundo comediante que vem e fala da importância do dirigir. A importância da CNH pra uma carreira de novo. Quando eu vi aquele filme do Sleep Walk With Me, do Mike Viglia, que ele dirigia pra caralho, eu falei, pelo menos eu tenho um carro, vai dar uma vantagem, é importante. Mas eu achei que você não estava tão... Porque, porra, eu conheci pra caralho o teu show, ia toda segunda-feira no Ao Vivo. Porra, era o que eu mais gostava daquele show. Você e o Cambota. E eu falava, mano, o Nando não está confortável, cara. Não está, né? Você tem uma posição corporal, você vê que ele está querendo acertar demais. Então, quando você está... Ai, eu preciso acertar. É tudo, na real. Primeiro porque tem uma voz digital que, às vezes, ela é diferente da sua voz do palco. Então, tem isso que acontece. Tanto é que um monte de gente, na vida real, não gosta de se gravar. E tu diz, ai, como é que eu vou falar? A vida real, as pessoas, a maioria das pessoas é assim. Então, o lance do se gravar, ainda quando começou o Cabral, eu não tinha tanto hábito, sabe? De me gravar no palco, mas de eu fazer vlog, essas coisas. Então, eu não tinha a minha voz. O Marcos Castro, quando começou, foi producendo a própria coisa, achou um jeito de falar os vlogs dele, sabe? Mas existe uma diferença de mídia. Então, na hora que eu fui para a TV, eu não sabia como é que era o Nando naquela nova mídia. Aquela linguagem. Como é que eu vou fazer piadas? Quem é que demite o cara do RH? num ambiente frio, assim, num ambiente que não tem a risada, que requer um silenciozinho ali para você entender a sutileza. E talvez eles também não tivessem tanto o seu background como o seu público já tinha. O público, de maneira geral, as pessoas vendo a TV não tinham. Esse também, quem é o Nando? Não é claro isso para a cabeça das pessoas no início de uma temporada. E além de também um terceiro fato de não saber escrever do jeito incisivo para aquele programa. Porque a gente não sabe o programa. Era um formato em aberto, não tinha funcionado tão bem em outros países. Estava tentando trazer para cá. E aí a gente pegou... E eu escrevi uns textos muito caceteiros, sabe? Uma coisa muito grande. E aí chegou na hora... Eu não estudei tão bem com antecedência na primeira temporada. Eu estudei... Aí a gente estava cumprida. Eu fui ler, fui falar, já não acertava tão bem. Entendeu? Isso tudo. Falava rápido, muito. Tá ligado? Eu sou bem crítico para me assistir, para me analisar. Muito... Não sabia... Essa é aquela coisa do nervosismo de palco, só que aplicada à televisão. Acho que quando chegou na terceira temporada... A segunda temporada ou a terceira, eu dancei a Anitta. Não me lembro qual que foi. Acho que foi a terceira. Mas uma das... Acho que a segunda ou a terceira. Aí essa temporada já foi mais legal para mim. Esse quadro, ter dançado, ter me vestido, que é uma coisa que eu detesto. Então a galera sabia que eu detesto. Sabe que eu não gosto. Então isso tudo faz ficar engraçado. E para todo mundo. Recebi mensagem de um monte de gente rindo na hora, falando de amigos. Mano, que bosta. O que está acontecendo? Eu acho que isso me fez as pessoas me enxergarem no programa, de alguma maneira. Dizer, olha, acertou alguma coisa. Foi engraçado. Porque eu não vim acertando. Ele estava se soltando também, eu acho. Foi construindo, o pessoal foi entendendo. Esse cara é desse jeito, ele joga desse jeito. Isso. E daí na quarta temporada, se eu não me engano, foi uma temporada que foi gravada na Argentina e que eu descobri que o meu passaporte estava vencido no dia que eu estava indo para a Argentina. E eles estavam me esperando no outro dia para gravar. E aí é uma equipe imensa. E aí são milhões que estão sendo investidos. E como é que eu vou para a Argentina? E isso fez eu chegar com o Cunagreta lá, entendeu? Então eu já achei... Porque perdemos o primeiro dia de gravação. Eu tive que me... Eu gastei uns 10 pau para conseguir chegar na Argentina de coisa que eu tive que fazer, entendeu? Para poder estar lá. Todo mundo puto, né? Todo mundo desesperado. Mais que puto, porque a produção é muito querida, sabe? Mas eles estavam desesperados, sim. E todo mundo assim, nada, a gente entende que ninguém olhou o passaporte, o nosso passaporte mesmo para ver se a minha data está ruim ou boa. E eu também não tinha olhado. E aí quando eu cheguei na temporada, eu cheguei com sangue no olho, mais decorado. Cheguei lá na segunda de noite para terça de manhã. Perdemos um dia de gravação, tivemos que agrupar 5 episódios por dia para gravar, fazer uma coisa diferente. E aí eu melhorei. Daí nessa eu acertei, tá ligado? Mesmo de estúdio, mas aí eu já fui uma coisa mais coesa. E você estava mais confortável, né? Eu acho que você foi ganhando uma... Eu acho que eu estava com sangue no olho. Eu estava com um pouco de... Nessa temporada em específico. E aí quando teve a temporada na estrada, que foi a primeira que teve plateia, aí eu estava jogando em casa, aí eu conheço plateia, aí eu sei fazer. Não é uns argentinos que tinham 18 argentinos que não entendem o que eu falo. E eu estava de costas para eles na minha posição ainda, tá ligado? E os outros ganham mais que eu nisso, porque os outros fazem de um jeito que... Ah, eles não entendem, mas eles estão fingindo que estão rindo. Então eles querem fingir na hora certa, tá ligado? E aí... Puta que merda. É uma merda, e daí o meu não tem a hora certa, eu estou com um pouco de costas, tem tudo isso. E você é um comediante textual, né? É um comediante bem... Você tem um acting, mas o seu acting é sutileza, é o brisado, é a velocidade. E daí não era... E aí depois o negócio de você maconheiro divulgou muito, todas as coisas divulgaram muito, o programa estourou, teve plateia, aí eu fui muito bem na temporada na estrada, aí depois só cresci, assim, só foi legal. Essa última temporada, particularmente, eu achei que eu fui muito bem, foi a minha melhor temporada, o que é uma coisa que eu sou muito crítico e tenho dificuldade de admitir, mas eu achei um programa... Pra todos nós, na realidade, a melhor temporada foi Coesa, teve dois episódios que eu disse, é, esses aí são médios, mas, sabe, são uns episódios ótimos, todo episódio com uma porrada, com uma coisa, todo mundo brilhando, todos eles... É, agora vocês estão muito entrosados. É, é. Vocês já eram amigos antes, né, velho? O Rafael a gente não conhecia também, né? Mas, puta, o Rafael é o cara que você olha... Dá mais vontade de ser amigo. É isso. E você sabe, eu falei isso pro Humberto, tem um empresário nos Estados Unidos, famoso, desses comediantes, não sei o que e tal, e toda vez que ele ia ver um cara no palco, ou ver pra ver se ele podia agenciar ou não o cara, a qualidade que ele procurava é, quando eu vejo o cara na tela, se eu tenho vontade de ser amigo desse cara ou não. É isso. Essa é a qualidade da estrela, assim, né, ligado? E o Rafa tem muito isso. Porra! A gente fica muito afim de ser amigo. Caralho, você fala, mano, esse moleque deve ser um dia, tipo... Eu fico, eu, particularmente, eu fico feliz de ser amigo de todos ali, claro, assim, o Rafael também é um cara que eu fico... Pô, que legal você poder ser amigo dele, ver um cara que, com certeza, já é gigante, vai ser muito gigante, a gente vai lembrar do Rafael, com certeza. Cada um de um jeito ali, mas, assim, o Rafael é um cara que brilha, né? E a gente percebe isso, e é legal estar com ele. E ele é o menos comediante Sinop, né? É, é o menos. Ele aprendeu agora... Na verdade, o show solo dele, eu escrevi uns 15 minutos. Ah, é? O show solo dele. Que legal. Porque o show solo dele tinha uma meia hora, e ele fazia dois, três personagens no final, ele queria tirar os personagens, o Cabral tava crescendo, ele tava crescendo, e aí o empresário dele pediu pra eu ver se eu mandava alguma... Fechamos um valor lá. Não escrevi sozinho, claro. Eu e o Afonso, a gente fez um debate. Time ruim, né? Time ruim, mais ou menos. É, e a gente escreveu uns 15 minutos. Foi um pouco mais, aí ele usou o que ele achou legal, sabe? Assim, ou pegou as piadas que ele tinha, a gente pegou as piadas que ele tinha e aumentou, e botou novas coisas. Ah, que legal. É. Deu um punch. Mas ele é muito engraçado, sabe? Ele é muito... A cara dele, velho, aquela cara de sedução, as expressões dele são muito precisas. O Rafa faz coisa grande com simples. É. Assim, entendeu? O Big Brother, cara, eu gostava de assistir ele no Big Brother, cara. Ele acertava tudo, cara. Impressionante, assim, a precisão. Cara, você sabe como é TV. É. E ele encaixou ali num grupo que todo mundo se conhecia, todo mundo tem um timing de jogar rápido, né? Pro programa isso era, acho que, fundamental. E o rádio também. A rádio é isso, o programa de rádio. Assim, um fala, o outro fala. É, é, é. E ele chegou, tipo, de uma outra plataforma, tipo, de ficção. Basicamente de ficção. E ele encaixou perfeitamente no programa. E eu conheci ele no... No início só dava ele. A primeira e a segunda temporada. Aí ele ainda é incrível, né? Assim, vive momentos... Mas a primeira e a segunda temporada é ele, o Ventura, que segurava a temporada mesmo. Eu e o Rodrigo tavam... E o Cambota mais apresentando. Depois o Cambota começou a se soltar mais, que ele conta as piadas muito grandes. Então no programa ele achou um jeito de contar as piadas de um jeito mais curto, pra poder fazer também, entrar. E o Rodrigo cresceu imensamente, tanto no palco, como nos vídeos de stand-up, como... O Rodrigo tinha menos experiência que a gente, quando veio pro programa, né? Ele morava lá ainda, né? Ele morava lá. É, e ele morava... De palco ele fazia muito show, mas assim, fazer show em São Paulo, você... Você diz, pô, por que eu só tô gritando? Por que eu não tento inflexionar a minha voz de outro jeito? Gritando eu sei que ri, mas agora eu quero outro desafio. Se eu fizer uma piada, só um silêncio. Se eu fizer... E se eu entrar depois de um cara que é storytelling, o que eu faço? Tem todas essas estratégias pra fazer, né? O Rodrigo, eu acho que ele não tinha tanto isso, e aí ele veio pra cá e conseguiu ir pra... A pressão dele mudou totalmente no palco. Os vídeos que eu mais gosto são os do Rodrigo hoje em dia, assim, sabe? De stand-up, que eu assisto, que eu digo, vamos ver que deve ter coisa... Deve ter alguma coisa aqui que eu vou dizer... Diferente, é. Essa tá demais, sabe? Sempre tem uma coisa boa nos vídeos do Rodrigo. É, ele mudou muito a pressão dele. A gente foi assistir o solo, ou não? A gente assistiu ele no Rota do Sol. A gente assistiu uma apresentação bem difícil que ele fez, inclusive, com gente atrapalhando. E ele, assim, inabalável. Tranquilo. E, assim, eu tinha feito Rota do Sol com ele, sei lá, dois anos atrás, naquela mesma dificuldade, e é isso que você falou. A gente lutava de um outro jeito pra... A gritaria, né? Uma coisa assim. Exatamente, pra resolver. Ele, inabalável. E tava bem mais difícil esse dia que a gente assistiu ele. Inabalável, manteve o tom. Caraneiro. Falou, na hora que teve que ser grosso, o cara foi grosso, mas assim, sem medo de ser grosso e perder. Porque às vezes a gente fica, vou ser grosso aqui, tem que tomar cuidado com essa plantéia. Ele foi, deu a porrada, todo mundo ficou do lado dele e ele voltou tranquilamente pro show. É um puta time, né? Você gosta de fazer, assim, porque eu acho que vocês gastam 10 dias do ano aí. Gastam, né? Vocês fazem 10 dias ou 5 dias, sei lá, depende. Mas é um produto muito foda. E a galera... Na primeira ou segunda temporada, eu vou fazer um show com o Rodrigo Marques no interior, sei lá, na região de Sorocaba lá. Mas é uma cidade minúscula. E, cara, tava na primeira temporada. E aí ele subiu e o Rodrigo, no final do show, falou, ah, quem que assistiu a culpa do Cabral? Uma galera, gente. Tava lá por causa daquilo, tá ligado? Então, tipo, foi um sucesso muito rápido no Comet Center, que é um canal que eu acho do caralho. Mas ainda era um... Naquela época, então, era um canal ali, longe. É, o canal... O Comet Center, ele tinha antes o culpa do Cabral. Eu não lembro a posição exata agora pra te falar, mas era tipo 25 no ranking da TV acaba, ou 32, não sei. E daí, lá pela quarta temporada, a gente já era o 6, 7, entendeu? E aí, depois, a gente agora é o programa mais assistido da... Não, essas coisas que você já vê. De On Demand, né? Vocês estão na Amazon também, né? Isso. A gente é o mais assistido do On Demand e passou de férias com eles da MTV, que era o campeão. Caralho! Vocês estão ganhando de putaria, velho. De putaria. É, com a nossa putaria, né? Mas tinha... O programa foi um sucesso. O canal também ganhou outra coisa. Fez muito melhor pro canal do que os stand-ups, né? Isso é muito louco, né? É, fez muito demais. Impressionante. Mas é um programa que eu não sei porque ele funciona exatamente. Na real, ele funciona por nós, assim. Claro. Que é uma conjunção de fatores. Mas não só elenco. Nós é equipe. É a diretora no início do projeto, que era a Marina, que era uma pessoa muito, muito, muito legal. E ainda ela é muito legal. Eu adoro ela. E tá na Netflix. A Fernanda também, que era a nossa diretora de produção, que era uma pessoa ótima, sabe? A gente saía pra encontrar. Aí tinha o Lully. Então, tinha muita gente maneira. A Fê Leite, eu não posso não falar o nome dela, porque é a nossa redatora desde a primeira temporada. Ela que inventa, concatena os jogos, vê o que não funcionou na temporada, traz coisa nova e vem ser enciclando. E o programa consegue ter esse fôlego que tem ela. Então, assim, essas pessoas, mais gente que eu não falei, muita gente que eu não falei, os câmeras, todo mundo. E a gente conseguiu fazer um programa de sucesso, que não foi em nenhum outro país que tentaram, tá ligado? Ah, é? Nenhum outro lugar foi sucesso? Não. Eles primeiro fizeram a culpa de Colombo, o primeiro, antes do nosso, que era de cada um de um país. Aí ele passava na Argentina, mais uns lugares, nesses países, não funcionou. Deu três temporadas. Foi daí que veio o nosso cenário. O primeiro cenário da nossa primeira temporada é igual ao deles. Aí depois eles... Daí a gente fez o nosso, foi um sucesso. E eles fizeram depois a culpa é de Cortez, a culpa é de não sei quem. Eu acho que deve ter tido mais uma... A culpa é de Carlota agora. Tem que ver quem que estuprou o índio em cada lugar, né? Pra botar o índio. Mais ou menos essa pegada. Vamos homenagear. Qual o estuprador de índio? A gente vai homenagear. É só, é a culpa é de um estuprador qualquer, randômico, que a gente... Mas até a vinheta de vocês, as pessoas têm pensado muito a atenção, mas a vinheta da culpa do Cabral, se você pega do primeiro temporada, não sei até que temporada. Tem uma hora que tem um ovo. Um ovo, por causa do ovo de Colombo. Um ovo de Colombo. Que não tem nada a ver com o Cabral, que é o nosso. Exatamente, não tem alço, justamente nada a ver. Mas é pouca gente percebeu. Mas cara, pra mim, apesar do formato... Mas não é todo mundo que sabe mais essa história do ovo em pé do Colombo. Também é uma coisa que não é todo mundo que sabe. Mas eu acho que apesar do formato não ter dado certo lá fora, pra mim é muito óbvio que eu acho que as outras TVs deveriam olhar e ver que deu certo agora. Porque, é assim, pegou gente talentosa e colocou junto pra trabalhar. Vai dar certo. Vamos criar alguma coisa boa. E dar tempo pra se desenvolver. Não vai cancelar na primeira temporada, tá ligado? Aí galera, curtiu o programa? Curtiu o papo? Te liga, se inscreve no canal e se quiser ver na íntegra, sem os cortezinhos, quer ver o programa completo, vai no Planeta Podcast, não perde não. E é isso aí, Gatinha. Vamos lá, meu irmão. Vê se meu dedo tá sujo, rapidão.